Boa tarde pessoal, pessoal que vai chegando aí, estamos aqui mais uma tarde. De quinta-feira né, pra fazer, mas continuar esse trabalho que a gente vem fazendo, aqui nós o grupo Sons Transversais. Pra quem não me conhece, meu nome é Wilker, sou integrante, sou componente do grupo, há dois anos e vamos começar aqui hoje. Estou responsável pra apresentar aqui a nossa live de hoje, tá? Então aí, enquanto a gente vai chegando, eu vou apresentando pra vocês, falando um pouco do grupo e falando o que é essa proposta agora, nesse período que a gente tá passando. Nós somos o grupo Sons Transversais, nós fomos fundado em 2013, nós pertencemos ao Instituto Federal do Ceará. E a nossa didática é a prática de ensino, a prática de conjunto, certo? E equiparar sempre os níveis, ou seja, o flautista iniciante toca com o flautista avançado, no mesmo grupo, na mesma peça. Então a nossa proposta é essa inserção, né, de forma, digamos, democrática, né, o que tá iniciando e o avançado se encontra na mesma proposta. Então é essa a nossa proposta, né, levando sempre a música brasileira como nosso principal objetivo, né, e a gente atua com várias outras coisas, né, o nosso trabalho não é só tocar, mas também ministrar oficinas, fazer apresentações sobre os ritmos brasileiros. Em 2018 nós lançamos o livro de arranjos didáticos para a flauta transversal e nós estamos aí pelo Ceará, né, pelo Brasil, espalhando esse novo jeito de prática em conjunto, né, didático, certo? Então é isso, nós estamos aqui, nesse período aqui, aí a gente criou um festival que a gente chama de Festival Sons Transversais em Casa. A proposta desse festival é fazer encontros, né, entre flautistas, evidentemente, né, e são encontros, na verdade, assim, são duas vezes na semana que a gente se encontra, a gente se encontra na segunda e as quintas, né, na segunda a gente, entre a gente do grupo, a gente, os participantes do grupo mesmo fazem oficinas, fazem, é, ministram, né, os nossos encontros. E nas quintas-feiras a gente sempre traz um entrevistado, né, flautista ou músico, como acho que vocês vêm acompanhando aí a nossa proposta já de, acho que são mais ou menos 12 ou 14 lives que a gente já fez, né, e aí, assim, indicou vários nomes. Eu vou citar aqui algum deles para ser realmente injusto, mas para, é, como é que eu digo, para grifar realmente a participação. A gente teve a participação do Marcelo Leite, né, que é o nosso professor, o nosso coordenador, o Carlinhos Crisóstino também, que é aqui do Ceará, o professor Heriberto Porto, e aí o pessoal já de um nível de reconhecimento um pouco mais nacional, Antônio Rocha, que se eu não me engano foi o último entrevistado, o Mário Seve e outros, né, tanto aqui do Ceará como do Brasil. Então é isso, esse é o Festival Sons Transversais em Casa, certo? Hoje eu tenho a alegria de entrevistar uma queridíssima pessoa que eu só conheci, assim, o nosso único contato é por mensagem, nosso primeiro contato direto vai ser aqui agora, né, e eu estou super feliz disso, e a gente já vim conversando há um tempo, né, a primeira vez que eu encontrei com ela, assim, que eu a conheci foi pelo YouTube, né, eu estava começando a tocar flauta lá em 2018, e aí, assim, perdido ainda por ser um instrumento muito difícil de tocar, e aí eu encontrei com ela lá na internet, coloquei aulas de flauta transversal, e aí, abaixo das aulas do Altamiro Carrilho estava lá, Raquel Navogino, né, multi-instrumentista, ela é do Estado de São Paulo, certo? Tem um canal no YouTube, como eu já falei, né, Aí lá ela faz aulas de flauta, flauta doce, flauta transversal, e mostra, assim, um pouco da inovação do instrumento, né, que é a... de tocar, assim, as vinhetas, sabe, aquelas músicas que pegam muito, ficam grudando muito na cabeça da gente, né, então, assim, ela joga isso lá, esse material, né, é um jeito inovador de tocar, ela já está por aqui, eu já vou aceitar ela, certo? Batei um papo super informal, super interativo, super divertido, né, e eu queria desejar boa tarde a todos os meus colegas e amigos, olha, está chegando, aê! Peraí, deixa eu ver se eu tenho o volume. Pronto, boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Certo, deixa eu só dar boa tarde aqui o pessoal, ó, está aqui o Aldeir, o São do Grupo São Transversais, o Hudson, a Rayane, o Marcelo, o Marcelo Leite, nosso professor, então, pessoal, boa tarde, tá? Sejam bem-vindos, compartilhem essa live, queridíssima, certo? Esse é um dos encontros mais inéditos da vida, porque é onde o fã entrevista o ídolo, né? Então, vamos lá! Então, Raquel, deseje aí uma boa tarde, seja muito bem-vinda desde já, tá? E a fala agora é sua. Caramba, que loucura, né? Que loucura! Agora há pouco eu estava perguntando para o Wilker, aonde eu não lembrava realmente como a gente tinha se conhecido, e o tempo passou, né? Dois anos, né, que a gente já vem se falando. Putz, eu admiro demais, assim, porque em dois anos, ver como ele está tocando hoje em dia, assim, eu acho isso muito incrível. Realmente, a gente se conheceu através do YouTube, e eu acho isso muito incrível, muito incrível, assim, o Wilker é um dos casos que eu consigo ajudar à distância, assim, e que eu vejo que dá certo, né? Então, a honra de estar aqui é minha, né? Eu que fico feliz em poder fazer parte desse projeto tão especial, que é o Sons Transversais. Maravilha, maravilha, Raquel. A gente fica feliz também, né? Aqui eu estou representando o grupo, então, assim, o que a gente conversar aqui realmente é um desejo meu e nosso do grupo, né? Então, Raquel, é assim, na verdade, esse bate-papo, como a gente já havia conversado, é bem informal, mas, assim, a gente queria tirar algumas curiosidades e tal, até porque, assim, nosso contato foi bem reduzido, assim, eu não conheço muito o seu trabalho para trás, né? Conheço daqui para frente, né? De 2018 para cá. Então, assim, os primeiros contatos com a música que você teve, os primeiros sinais vitais que eu digo com a música, como é que isso aconteceu? Então, meu, eu vou te falar que eu não lembro, eu não lembro quando foi que isso aconteceu, assim, né? A impressão que eu tenho é que, desde sempre, eu sempre quis fazer música, sabe? Foi o que sempre me atraiu, né? Eu não consigo nem lembrar, para você ter ideia dos primeiros contatos, assim, com música, eu nem memória tinha, assim, sabe? Eu tinha três anos de idade, sei lá, quatro anos de idade, e, assim, meus pais, desde essa época, eles já falavam que era absurdo, assim, sabe? Era qualquer coisa que emitisse som que estava na minha mão, sabe? Então, apito, nossa, enchi o saco com apito, flauta, essas flautas doces de 1,99, sabe? Enfim, qualquer instrumento que fosse, assim, sendo brinquedo, na minha mão já tinha essa, sei lá, essa maneira de cativar, assim, sabe? Então, desde sempre, sempre tive essa relação muito direta com a música que, sinceramente, nem eu sei explicar. E foi isso, né? O meu primeiro instrumento, ele foi a Flota Doce. Eu comecei na Flota Doce os meus estudos. Eu tinha, em torno de uns oito anos, mais ou menos. É curioso isso, né? Porque, assim, quando eu tive, realmente, contato com a flauta doce, parece que tudo fez mais sentido na minha vida, né? Aí eu comecei com a ideia de, não, eu quero tocar flauta, flauta, flauta. Minha mãe percebeu a necessidade de investir nisso, e aí a gente foi atrás de algum grupo, de algum projeto social que tivesse aqui na minha região pra que eu começasse, de fato, a estudar música, né? Porque, até então, a única coisa que eu tinha era o YouTube. Eu não tinha mais nenhum tipo de suporte, assim, né? Eu comecei, aliás, na escola mesmo, no ensino fundamental, mas foi até um certo tempo. Depois, as aulas de música não seguiram, assim, né? Elas ficaram em segundo plano pra grande maioria, né? E foi isso. Então, eu entrei num projeto musical aqui da minha cidade, um projeto social, né? Eu vim de um projeto social, que o intuito era ensinar você a tocar um instrumento de uma orquestra, que fazia parte de uma orquestra, pra se apresentar, e etc. E eu cheguei nesse projeto querendo tocar flauta transversal, mas não tinha vaga pra flauta transversal. Não tinha. E aí eu fiquei arrasada. Eu falei, meu, e agora? O que eu faço? O único instrumento que tinha era o saxofone soprano, que, assim, rolava o maior preconceito, sabe? Um saxofone reto, né? Como assim? Não, ninguém queria o coitado, sabe? Entendeu? Eu falei, meu, vai ficar com ele. E aí o que aconteceu? Na primeira aula que eu tive, o professor falou, ó, a digitação é muito próxima da flauta doce. Aí eu falei, putz, tô em casa. Meu, eu nunca esqueço. Ele saiu, assim, rapidinho da sala, eu comecei a tocar caicá e balão. Assim, a embocadura tava toda errada, tudo errado, mas, assim, ficou muito internalizado a minha relação com a flauta doce, né? Meu, eu comecei a tocar caicá e balão, e tudo se desenvolveu muito rápido. Em menos de um mês, eu já tava na orquestra, fazendo parte dessa orquestra, e, assim, o mundo se abriu a partir daí, né? Eu comecei a desenvolver bastante em relação à música, e nessa orquestra eu tive a honra, assim, o privilégio de tocar com grandes nomes da música brasileira. Toquei com o Demônios da Garoa, né? Pude tocar com o maestro João Carlos Martins também, que pra mim foi incrível. Foi algo surreal, assim. E foi isso. E a flauta transversal mesmo, ela foi ficando de lado. Mas sempre com aquela vontade, né? Tipo, meu, um dia eu vou pegar flauta, sabe? Ainda ficava muito com essa vontade, com esse pensamento. Aí, em 2012, foi o ano, né, que aí eu comecei a ficar, assim, com essa coisa de tocar mais de um instrumento. Em 2012, eu comprei uma flauta, uma flauta transversal, e, meu, de novo, o YouTube. Eu ia pro YouTube, procurava tudo que tinha que procurar a respeito, embocadura, posição de nota, como tirar som exato, né? O lance de ficar com a garrafa, de tirar som da garrafa e depois tentar passar pra embocadura da flauta, meu, era o dia inteiro. Então, assim, não bastando, né? Ficar o dia inteiro tocando flauta doce. Depois, o dia inteiro tocando saxofone. Depois, veio a flauta, era o dia inteiro tocando flauta. E aí, assim, desenrolou muito rápido também, porque eu acho que eu tava com tanta vontade de tocar que eu fui atrás, assim, sozinha, atrás do YouTube mesmo, e deu no que deu. Então, putz, é isso, sabe? Hoje, o meu instrumento principal, ele é o saxofone, não é a flauta, muita gente acha que é a flauta, né? Que me encara mais como flautista do que como saxofonista, mas não, o meu instrumento é o saxofone, mas a flauta é o meu xodó, assim, sabe? É isso. E qual era o nome da orquestra, hein? A orquestra, hoje ela tem outro nome, mas na época era Orquestra Harmonia, era uma orquestra, na época, da Visa Valley, era patrocinado pela Visa Valley, e hoje em dia, ela já tem outro nome e tal, mas foi uma grande orquestra, assim, foi uma grande orquestra. Muitos músicos que hoje, assim, estão dentro da música mesmo, vieram desse projeto, é isso. E aí, Raquel, esse período de orquestra, de conhecer o sax, aí depois ir pra flauta e tal, não sei o quê, esse processo aí, porque nessa idade aí, é assim, é uma idade, eu já tive essa idade, já fui adolescente, então é uma idade de transição, né? Então a gente tá com a cabeça a mil por hora, né? Então a gente não sabe, não sabe o que vai ser da vida, nem da vida, quem dirá, da parte de trabalho, de, né? Então assim, aí como foi que você percebeu, eu digo, é realmente você mesmo, se convenceu de que é trabalho, que o negócio realmente é sério e... Olha, eu vou ser bem sincera com você. Até ontem eu tava conversando com uma aluna e eu acho que desde sempre eu levei muito a sério, sabe? Era até meio que complicado, porque eu comecei a estudar saxofone com 10 anos, hoje eu tenho 21. E desde os 10 anos de idade, eu não conseguia levar a música como um passatempo, sabe? Como uma diversão, assim. E eu desde sempre, eu sempre tomei a música com muita seriedade, sabe? Então, os trabalhos foram aparecendo e pra ser sincera mesmo, a ficha de que eu realmente, putz, trabalho com música hoje em dia, só veio cair mesmo esse ano, sabe? Porque é uma coisa que eu gosto tanto, que eu respiro tanto isso, que é só esse ano que eu falei, putz, verdade, eu tô realmente trabalhando com música e não tenho dúvida do que eu quero fazer, sabe? Foi isso. Mas é uma coisa que eu gosto tanto, que eu acho que eu nem, nunca parei pra pensar, assim, sabe? Mas, assim, eu acredito muito que, assim, o professor e o aluno, na verdade, o professor, ele é portador de uma mensagem tão significativa pro aluno, que, assim, eles acabam influenciando a gente, de certa forma, né? Que, assim, também tem isso, né? Eu, pelo menos, passei muito tempo pra entender isso, sabe? Que, realmente, assim, claro que conversa com colegas, com o professor, foi que eu fui entender qual era realmente o caminho, se realmente o caminho era isso, porque, às vezes, a gente insiste numa coisa que não dá, né? E por isso que eu te perguntei isso, né? Se realmente teve essa sacada de que, é, realmente, o negócio é sério, mas, assim, você é um caso extraordinário que pensa que acreditou sempre que é coisa séria, né? E, na verdade, tudo acontece com a brincadeira, como diz o Caetano Veloso, né? Exato, exato. Começou com uma brincadeira, né? Porque, até então, eu era uma criança, eu, assim, eu não sou uma pessoa de muita amizade, sabe? Então, as amizades que eu tive sempre estiveram ligadas à música. Ou, então, quando eu não estava com algum amigo, me relacionando com qualquer outra pessoa, eu ficava na música, sabe? Então, eu brincava com a música, eu fazia da música, realmente, a minha brincadeira, desde sempre, desde sempre. Até que meus pais tiveram essa sacada, né? De que, meu, ela prefere tocar o apito dela do que, do que, sei lá, brincar de esconde-esconde, sabe? É claro, eu tive uma infância muito legal, né? Brinquei na rua, enfim, fazia mil e uma coisas como uma criança normal, mas sempre é música. Então, é difícil para mim separar isso, né? E aí, as referências, Raquel? Assim, porque você tocar, eu comecei com violão, aí eu estudei violão e tal, mas, assim, adquiri as referências, né? Mas, assim, você foi um apanhado de coisa, foi acontecendo um bocado de coisa, de instrumento para instrumento, assim, acho que numa transição muito curta, né? E aí, referência? Teve referência? Tá. Olha, pelo incrível que pareça, na minha família, não tem nenhum músico, nenhum músico. Assim, o meu avô, até hoje em dia, ele fala, ele brinca, né? Que ele, se ele tivesse um pouco mais de cabeça no lugar, assim, que meu avô era muito da bagunça, né? Ele falou que, com certeza, ele ia estudar música. Mas eu coloco o meu avô como uma das minhas primeiras referências, porque muito do que eu tenho como referência musical, hoje, veio do meu avô, né? Então, assim, você falou do Altamiro Carrilho, poxa, eu lembro que o meu avô colocava os discos lá na Vitrola e era Altamiro o dia inteiro, sabe? Chorinho, ele me apresentava, Urubu Malandro, pro meu avô, assim, foi, era a música, né? Ele ia na rádio, escutava o Altamiro, enfim. Então, o meu avô é realmente minha primeira referência musical, mesmo não sendo um músico, né? Mas ele sempre, sempre esteve muito presente na música e eu respeito muito também a era de que meu avô veio, né? Então, pra mim isso é incrível, eu tenho meu avô como uma referência, mas falando, assim, já de músicos, né? De grandes músicos, tanto aqui no nosso país, como fora do país, né? Eu tenho... É que, assim, isso vai mudando de tempo em tempo, né? Mas eu tenho... Eu não sei se você conhece o Ademir Júnior, que é um saxofonista, assim, incrível. O Mané Silveira, o Hermeto Pascoal. O Hermeto, pra mim, é um cara surreal, assim, que, meu, é musicalidade na veia, sabe? Ele é um cara que eu tenho como ídolo, assim, sabe? O próprio Proveta, também. O Proveta, pra mim, também, da... Aqui em São Paulo, ele é um grande... É um grande... Como posso dizer? Fundador de muita coisa importante que a gente tem aqui. Então, eu tive, também, o privilégio de tocar com ele há três anos atrás. Pra mim, isso foi surreal, também. Você falou do Altamiro? Eu tive, também, contato com Maurício Carrilho. Não sei se você conhece. Ele toca violão. Também tive contato com ele, e consegui tocar com ele e tal. Pra mim, foi incrível, né? Poxa, tocar com o filho do Altamiro Carrilho. Mas, enfim, saxofonista, assim, eu tenho o Scott Hamilton, que é um cara que eu tô ouvindo muito. Ainda mais na área do improviso. Enfim, é uma mistura. Na verdade, eu escuto de tudo um pouco, né? Eu não consigo me limitar a gêneros e alguma divisão, assim. Eu escuto, realmente, de tudo um pouco. Desde do erudito até o clássico, o pop, o pop nacional, o pop internacional, o rock, né? Não preciso nem falar que eu tenho os Beatles aí como também inspiração. Então, é isso. É de tudo um pouco. Pois é. Eu acho, eu vejo o quanto é importante, sabe? as referências na vida do músico. Eu, todo dia, a gente se convive com a música, todo dia, né? Então, assim, porque tem um propósito na vida da gente, de como a gente quer ouvir, de como a gente quer que chegue até as pessoas, né? E a referência sempre, a referência sempre vai contar no final de tudo, né? Assim, a gente sempre vai tocar e quem conhece a gente vai dizer, olha, isso aqui tem o Altamira, isso aqui tem... Então, sempre vai ter um lado e a gente sempre vai carecer de que a gente tem uma referência. Eu acredito, né? Porque, assim, como o músico está sempre se reinventando e você diz, eu não me prendo a gênero nenhum. Então, é isso aí que vai te dar um leque bem grande, né? Principalmente você, como é criador de conteúdo, né? Assim, eu também sou, mas você é influente, né? Eu sou influente talvez para quem esteja mais próximo, mas você se abriu para influenciar muitas pessoas, né? Talvez que você não tenha nenhum controle disso, né? Nem a dimensão, mas, assim, nem... É, não, mas é... Quando a gente joga um conteúdo na internet, ele já não é mais nosso, né? Então, a gente acha que tem tantos views lá, mas não quer dizer que sejam só aqueles views, né? Que chegou. Então, assim, a referência é muito importante por causa disso, porque a gente sempre vai se reinventar por meio delas, né? Então, eu acho que é muito interessante quando você fala que a gente não deve... Você não se prende ao gênero e é exatamente isso que o músico deve fazer, né? Não ter preconceito também com o gênero, né? Exato. Então, deixa eu só falar com o pessoal que está aqui entrando, que um monte de gente entrou e a gente não falou com ninguém. Ó, já entrou aqui o Antônio Rocha, já falei dele mais cedo. Aqui o Marcelo Leite está dizendo que o Maurício é sobrinho do Altamiro. Isso. Falei frio, né? Foi. É, Ana Galdêncio também entrou, está dizendo aqui o que que ela disse? Vixe, passou. Pois é, pessoal. É isso aí, viu? A Raquel, é isso aí. É, ó, melhor flautista e professora. Ana Galdêncio. Aldeílson, abraço Aldeílson. Pois é, Raquel, estamos aqui. O pessoal está aqui falando com a gente. Mas é isso aí. A gente já falou de referência, a gente já falou de como começou, né? Agora, eu queria que você dissesse, falasse um pouco para a gente, pode até falar assim do contexto cronológico da sua vida acadêmica, né? Porque hoje a gente sabe que você estuda música, né? Realmente, o negócio ficou mais do que sério agora, né? Se aquela criança realmente já não levava na brincadeira, aí agora a vida acadêmica já se iniciou e já é outra história, né? Exato, exatamente. Bom, o que, assim, eu, quando eu estava no ensino médio, eu tinha, aliás, antes do ensino médio, né? Nesse projeto social, eu fiquei lá por uns quatro anos, três anos, né? Foi o tempo que eu fiquei lá. E depois eu ingressei na escola de música que tem aqui em São Paulo que é a Imesp, a Imesp Tom Jobim. E lá eu iniciei o curso de saxofone popular, né? Então lá eu conheci bastante gente, tive contato com inúmeras práticas musicais, conheci muita muita gente legal mesmo. E lá foi onde eu cresci e que eu realmente tive mais certeza ainda de que eu queria me profissionalizar na música, né? Depois disso, eu estava na escola ainda na época, eu fui para o ensino médio, eu estava na Imesp ainda, e aí veio aquela fase de vestibular, né? Prestar vestibular, tal. Em relação à escolha do curso, eu não tive dúvida, né? Eu realmente queria fazer música, eu só tinha que, assim, me localizar para qual área da música que eu desejava ir, assim, né? Então, que nem aqui em São Paulo tenho para bacharel em saxofone nas universidades públicas tem o Unicamp, por exemplo. Então, no meu ensino médio eu prestei Unicamp para saxofone popular, mas aí não rolou e eu falei, não, vou ficar um tempo estudando, me programando, aí, de fato, eu estudei mesmo, porque até então no ensino médio eu só queria saber de tocar, sabe? Estudar não era tanto o meu objetivo. Aí, prestei Unicamp, não rolou, aí saí da escola, me formei no ensino médio, decidi prestar licenciatura em música, porque foi assim, foi num período que eu comecei a dar aula de música, né? Então, prestei licenciatura em música, passei um tempo na Unesp, e, cara, ficar longe do saxofone não deu muito certo, não. Eu saí da licenciatura e hoje eu estou na universidade, na faculdade de Sousa Lima, Berkeley, que é a representante da Berkeley aqui em São Paulo e estou fazendo bacharel em saxofone, de fato, assim, agora eu sinto que eu realmente me encontrei com o Victor Alcântara, que é o saxofonista da Mantiqueira, da banda Mantiqueira, ele é meu professor lá. Então, eu comecei esse ano no Sousa Lima e estou curtindo bastante. Estou mergulhando aí no mundo do saxofone cada vez mais. Maravilha, maravilha. E é isso aí, né? E aí é o bacharelado, né? Que você está fazendo. É, o bacharel. E aí, Raquel, agora a gente vai falar do Tchan, do principal motivo que fez a gente estar aqui, onde eu lhe conheci. E, assim, a gente começou a falar disso, mas, assim, para quem não sabe, eu comecei a estudar flauta no Instituto Federal do Ceará, só que eu já tinha comprado a flauta já tinha dois anos, e eu nunca tinha montado a flauta. Eu comprei, sem conhecer o instrumento mesmo, comprei porque queria tocar, né? Aí, guardei a flauta, foram dois anos lá e, de repente, apareceu uma oportunidade, eu não sei quem foi que me disse, eu não me lembro, mas eu sei que, já, vai ter a prova e tal para a flauta transversal. Aí, tá certo, eu vou fazer. Aí, fui fazer, né? Aí, passei e tal e tudo, não sei o que. Aí, quando chegou nas primeiras semanas de aula, assim, eu via que todo mundo tinha, saía um som normal da flauta, né? Claro que aquele dó grave demorava a sair e tal, não sei o que, mas o meu não saía nem nada direito. E eu ficava desesperado, eu digo, ave maria, e o Marcelo, o Marcelo Leite tá aí, ele é testemunha disso, né? Aí, ele pegava e dizia assim, ó, não, vai dar certo, vai dar certo. Só que eu achava que era coisa para me iludir, sei lá, talvez. Aí, um belo dia, eu peguei e eu disse, não, isso aqui tá errado, eu vou saber o que é. Aí, fui cascaviar, como diz aqui no Ceará, né? Fui procurar. Aí, chegou lá, como eu disse, né? Tinha lá os vídeos Altamira Carrico, ele dá umas aulas, né? E tinha o teu vídeo lá, a iniciação e tal, da flauta, alguma coisa assim. Aí, comecei a assistir e tal, não sei o que, aí tinha o negócio do bocal e tudo. Aí, eu sei paciência, eu disse, será que é isso, meu Deus? Aí, foi quando, eu não sei como, se foi pelo Instagram, ou se foi pelo YouTube, ou se foi pelo WhatsApp, que a gente se falou e eu disse, olha, tá acontecendo isso, pelo amor de Deus, me ajuda, que não tá saindo som e tal. Aí, você pegou e disse assim, não, tenha calma, vai dar certo, tenha calma, vai sair, vai sair. E aí, começou realmente a sair, né? Assim, claro que as aulas, é evidente que foram fundamentais, mas assim, esse toque de mais alguém, né? De chegar e dizer assim, de fora, assim, tenha calma, vai dar certo e tal. Então, assim, você já sabe quanto isso, essa frase foi fundamental pra mim, pra eu continuar, né? Eu não desistir, entendeu? Então, assim, daqui já vai minha gratidão a você, mas assim, o quanto, assim, como o que eu falei, a gente fala uma coisa e a gente não tem controle daquilo, do quanto vai ser grandioso nas pessoas, né? E aquela frase que você me deu foi realmente um diferencial, né? Então, é isso. Eu falei pra você que eu nem lembrava, né? Eu nem lembrava que houve algum contato por alguma rede social. Não lembro nem se foi o e-mail, se foi pelo Instagram, mas é isso, né? É. Ó, eu queria dar um abraço aqui do Daniel Barros. Daniel Barros também foi entrevistado da gente, tá aqui falando com a gente. Sim, aí continuando. Foi pelo YouTube, né? Assim, a Raquel é youtuber, ontem eu olhei, tinha mais que 22 mil inscritos no canal dela. É assim, e é uma simplicidade, sabe? Assim, pra ela, aquilo dali pra ela, é assim, você vê, né? Assim, a simplicidade da pessoa, a humildade. São 22 mil só, mas assim, vai lá, toca uma música, e tipo assim, aquela música lá do caixão, né? Que pegou, aí ela pega a flota doce, ó, vou mostrar aqui, tal, mostra, e tipo aí, de repente, as pessoas, entendeu? Assim, aí eu queria falar disso, pra não estragar aqui, fazer muitos comentários, mas eu queria, como foi que começou a ideia? Tipo assim, Raquel, vou fazer um vídeo, vou postar no YouTube, despretensiosamente, talvez, como foi que isso aí começou? Meu, assim, o YouTube, eu comecei o YouTube num dia do meu aniversário, eu comecei quando eu fiz 13 anos, foi no dia 15 de maio de 2012, nunca esqueço, e foi na época que eu tava na orquestra, então assim, rolava muita gravação, né? Meus pais, principalmente meu pai, sempre gostou de filmar, assim, as coisas, pra deixar guardado, e aí um dia, eu acho que os meus avós não conseguiram ir na apresentação, e eu falei, ah, existe o YouTube, né? E era muito diferente do que é hoje, muito diferente mesmo, e aí eu fiz, tentei entender como é que funcionava, e comecei a colocar uns vídeos lá, mas era assim, registro, sabe? Era pra uma coisa minha, assim, sabe? E foi logo na época também que eu toquei no meu primeiro casamento, nunca esqueço disso, toquei no meu primeiro casamento, e aí a mesma coisa, minha mãe decidiu gravar, aquela coisa de pai e mãe, né? que fica aí em cima, e aí eu coloquei na internet também, mas era um registro, sabe? Era um, era algo nosso, assim, aqui de casa. E aí o que acontece? Como, desde sempre, desde, desde que eu comecei realmente a Flauta Doce, eu sempre procurava vídeo na internet, eu falei, por que não fazer os meus próprios vídeos, né? Tipo, eu passei tanto tempo tocando as mesmas músicas, olhando os mesmos vídeos, vou fazer as minhas versões e vou colocar na internet. E foi isso. Aí eu comecei a colocar minhas músicas, músicas que eu gostava de tocar, Tema de filme, e coisa assim. Foi a época que eu tava começando também na Flauta Transversal. Eu peguei a Flauta em 2012, foi meu primeiro contato com a Flauta. E foi isso, entende? Não foi nada programado, assim. Foi só um, uma questão de guardar, deixar registrado um documento mesmo. Porém, as pessoas começaram a pedir, né? Tipo, ah, me ensina a tocar tal música, como que é a nota, né? Como que você faz pra tocar, e tal. Aí foi. Eu coloquei uma música com as notas, e uma coisa que com o passar do tempo foi me ajudando muito, foi ver que a partir disso eu consegui ajudar as pessoas, né? De alguma forma. E isso pra mim é o principal, assim. É o que me direciona, sabe? É o que hoje é o meu objetivo com o canal, assim. É alcançar mais e mais pessoas. É isso. Entende? Mas não foi nada programado, muito pelo contrário. Foi, E aí pegou, né? E aí pegou, pegou, assim. E, assim, a gente tá aqui porque eu sou prova do seu trabalho, né? Porque às vezes a gente, a gente, às vezes não, a gente acredita que, assim, esse nosso trabalho, né? Se você se forma, sai da universidade, sai de onde for, decide trabalhar e já tá grande, já tá top, já tá estável, né? A vida financeira, a vida profissional e tudo, mas não é, né? É um trabalho de formiga, o processo é lento, né? Então, assim, ver a proporção que vai chegando, né? O resultado, né? Que satisfaz, né, Raquel? Exato, exato. É, e é essa coisa mesmo, né? De que tem muita gente que desacredita, né? Que fala que, que música não é pra, ah, a música não é pra mim, sabe? Não nasci pra isso. Realmente, tem as pessoas que nasceram pra isso, né? Mas eu, eu sempre falo que a música é pra todo mundo, sabe? Todo mundo é, é capaz de, de tocar um instrumento, todo mundo tem a capacidade de, de aprender, né? O básico, assim, de, de se desenvolver na música. É tão prazeroso, né? A gente se sente tão bem, tanto ouvindo a música, como praticando. Então, é o que eu falo, é uma das coisas que eu falo lá no canal. E aí, Raquel, o seu trabalho no canal, assim, o que é que você faz? Explica aí pro pessoal que tá aqui com a gente, gira em torno de quê? Qual é a sua proposta? Tá. Assim, no YouTube, começou com essa, essa série de flauta transversal pra iniciante, né? Então, é uma coisa que hoje em dia, muita gente ainda me procura, assim, e assistem as aulas. Eu, eu, eu sempre falo isso também, que eu não, eu não descarto um professor presencial, né? Como você mesmo disse, assim, os vídeos são uma, uma maneira de, de inspirar a pessoa, né? De, de dar um impulso e falar, ó, você consegue, né? É isso. E aí, lá eu explico algumas coisas que eu sei. Né? Então, tem isso da flauta transversal, que, que eu, eu tenho as aulas lá, os níveis básicos, assim, como segurar, como montar a flauta, primeiros sons. tem também série de flauta doce, que, que é o meu, é o meu instrumento, né? Então, ensino a tocar o básico, como tirar um som mais aveludado do instrumento, posição de nota, diferença de, de, da, da afinação germânica para a afinação barroca, né? Enfim, tem, tem vídeo-aula também de flauta doce, tem alguns vídeos de, de apresentação também, que sempre vão registrar, mas o que mais dá, que a galera mais pede, assim, são as músicas, né? Então, ensinar a tocar música, os covers, né? Que, que nem esse meme do caixão aí, que eu pensei que não ia dar em nada, estourou, de uma hora para outra. Então, essas, essas músicas, assim, mais, mais bobas, assim, né? Mais, que nem a abertura do Jornal Nacional, eu postei esses dias na flauta doce, e estourou também, a galera curtiu bastante. Então, são essas coisas mais simples, que eu, que eu apresento, né? E assim, e fazer um parêntese aqui, às vezes a gente fala de flauta doce, e tem gente que pode até entender que, que a flauta doce é um instrumento de iniciação, né? Mas não é, tipo assim, você começa a flauta doce, e depois vai para a flauta transversal, depois vai para o saxofone, mas não é. A flauta doce é um instrumento de iniciação, e de continuação também, né? É um instrumento, né? É, é verdade. Tem até uma galera que fala, eu também já falei muito disso, que não é brinquedo, na flauta doce não é brinquedo, não. Tem um, um outro vídeo muito acessado também, eu toquei Rosa, do Pixenguinha, toquei Tico-Tico no Fubá também, né? São essas músicas, que a galera, não, não pensa que é possível tocar na flauta doce, mas super é possível, né? É isso que eu aviso, né? Pois é, e que bom a gente ter uma pessoa aqui que faz esse trabalho. Eu acho que você e mais outras pessoas devem fazer esse trabalho no YouTube, né? E tal, assim, porque, assim, quando eu comecei a tocar violão, não tinha Cifra Clube, não tinha o YouTube ainda, né? Assim, e o que tinha era muito pouco, assim, e hoje a gente tem acesso fácil, tem gente que só toca pelo YouTube, pela internet, né? E assim, e você faz parte de uma plataforma de ensino, né? De um instrumento, que às vezes, às vezes, as pessoas não têm acesso, não têm condições de ter aula, né? E aí você, né? Oferece isso às pessoas, né? É uma coisa que eu fico muito contente e feliz de participar, né? É realmente, é ver que as pessoas, elas abrem a vida delas, para que eu possa fazer parte disso, né? E às vezes eu fico em choque, assim, porque eu acho isso muito incrível. Tem um, você falou, né? Da questão de acessibilidade. Tem um projeto que eu ajudo, que se chama Sopro Mágico. É uma galera, eu não lembro a cidade agora, mas é uma cidade bem pequena do norte, assim, realmente não lembro a cidade, mas, assim, eles são bem necessitados, entende? E um dia, eu gravei, cheguei a gravar, o professor deles, né? Pediu para que eu gravasse um vídeo, passando uma mensagem, inspirando eles, assim, sabe? Eu falei, meu, o que eu vou falar? E aí eu falei, ah, gente, não desisti da música, né? A música, eu acredito muito que a música é um remédio, né? Para a gente. E, meu, isso fez o maior sucesso, assim. Então, hoje, saber que eu posso ajudar esse projeto musical, pra mim é incrível, sabe? Ainda mais pra uma galera que não tem acesso à internet, com a frequência que a gente tem, que não tem acesso aos instrumentos em si, né? Então, vira e mexe, eu posto alguns vídeos lá pra esse grupo, pra que eles possam realmente estudar as músicas e compartilhar a música com a galera de lá, né? Com aquela região. Porque, mano, se eu tenho a opção, se eu tenho a oportunidade, se eu posso ajudar o próximo através da música, é isso, sabe? Eu acho que isso é o meu propósito de vida. É realmente ajudar o próximo através da música. Eu não vejo outra explicação. E isso me satisfaz demais, assim, sabe? Então, é levar a música pra quem não pode, pra quem acha que não pode ter acesso à música. É virar o jogo, né? É isso. Pois é. Agora você falou de uma coisa super interessante. Por exemplo, nesse momento que a gente tá passando agora, né? Como é que tá? Porque, assim, agora, mais do que nunca, a música tá sendo remédio, né? É só você olhar. Todo dia tem uma live acontecendo nas plataformas, na rede social. Então, assim, agora, Raquel, como é que tá girando o teu trabalho? Como é que tá assim? Ou tá a mesma coisa? Porque, assim, sempre foi pela internet o seu trabalho, assim, não todo, mas, assim, teve o lado presencial de tocar e tal. Mas, assim, agora tá focado na maioria, 90% das pessoas tão trabalhando aqui, né? Então, uma coisa muito legal que aconteceu nessa pandemia é que, assim, né? A gente tem que ficar em casa, né? Então, pra gente que é músico, por um lado, isso foi muito bom. Porque a gente acabou tendo mais tempo pra ter mais tempo ainda com o instrumento, né? Então, o que que eu fiz? É, muita gente, assim, há muito tempo no canal sempre perguntou se eu dava aula online, né? E eu sempre tive muito, muito receio, assim, falei, meu, que preocupação, né? Porque passar conhecimento pra uma pessoa exige muita responsabilidade, né? Não é, não é uma coisa, né, boba, assim, uma coisa, faz isso aqui e pronto. Não, não é. Eu vejo que você tem que ter muito fundamento. Então, muita gente vinha pedindo antes da quarentena, pedindo pra que eu, pra que eu desse aula via Skype, via Zoom, enfim, e eu não aceitava, eu falava, não, eu só dou aula presencial, eu dei aula em duas escolas, mas até então, isso não era, assim, isso tava em mente, eu tinha um plano, assim, de pôr uma espécie de curso online, mas eu falei, meu, quando que eu vou fazer isso, né? Porque, assim, antes da pandemia a gente sai de casa, a gente passa, sei lá, quantas horas na condução pra chegar na faculdade, enfim, a quarentena veio e aí, um inscrito, quero até mandar um abraço pra ele, o Rodrigo, é um inscrito do canal, aquele do Rio de Janeiro, veio falar comigo, falou, Raquel, eu sou, eu tenho muita vontade de aprender a tocar flauta e você não dá aula, aula online? Eu falei, meu, por enquanto não. Aí ele, meu, mas por que não? Nossa, eu vi seus primeiros vídeos e, meu, me ajudou pra caramba, assim, eu já tô conseguindo tirar a nota sol, sabe? Eu já tô conseguindo fazer a invocadura. Aí eu falei, não, me dá uma semana que eu vou pensar. Aí foi. Pensei, programei, como que eu ia, como que eu ia me planejar de fato pra poder dar aula pra outra pessoa, né? E lancei isso na internet. Falei, ó, galera, vocês no meu canal que tanto pediram, tô aqui à disposição agora pra dar aula online, finalmente. Assim, não teve jeito, né? A gente teve que se virar porque eu falei, meu, como que eu não vou, como que eu vou ter algum tipo de renda, né? Não dá pra tocar mais fora de casa, então eu vou tocar dentro de casa passando conhecimento pras outras pessoas. Então, assim, hoje eu já tô com, acho que, quatro ou cinco alunos. E, assim, é legal porque é gente de tudo quanto é canto, sabe? Então tem esse cara do Rio de Janeiro, tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente de Portugal, que tem uma galera também no canal, isso é legal de falar, que eles assistam, é uma galera de Portugal em específico. Então, assim, deu super certo, graças a Deus. Tem outras pessoas também que me procuraram pra dar aulas de outras coisas, como teoria musical, isso foi bem legal também porque eu nunca tinha dado aula de teoria musical, só de teoria musical, né? Porque pro ensino da música, do instrumento, eu sempre trabalho junto a música com a teoria, né? Eu não consigo desvincular os dois, eu acho que isso é uma coisa que não rola, assim. Então eu comecei também a dar aula de teoria musical e, assim, é um plano, ainda esse ano eu vou começar com as aulas de teoria musical também no YouTube. Eu já tô me programando pra isso, já. Eu acho que vai ser outra coisa bem legal também de ajudar as pessoas que querem, né, de vendar a música, né? Então deu super certo, eu comecei na quarentena, a dar aula online e isso pra mim é uma coisa que me satisfaz também. Então deu super certo. Maravilha. Maravilha. Saber que, assim, o seu trabalho, assim, como o de tantos outros, assim, é lento, é de formiguinha, mas, assim, tá chegando, né? Eu acho que é o que mais satisfaz a gente é chegar, né? Com a nossa música, né? Porque eu sei que, assim, o Brasil tem vários gêneros musicais, várias formas de... Mas saber que a gente ainda insiste nisso e ainda tem resultado, graças a Deus que isso tem resultado, né? As pessoas... O nosso país é rico em cultura, né? Então, assim, a gente é inconformado, eu digo isso, sabe? Eu e você somos inconformados com a realidade. E aí a gente vai mesmo pelo Brasil, pela música realmente que a gente conhece, né? Pela música que, assim, pela cultura, eu falo em relação ao Brasil, né? Pelo Brasil que a gente conhece, né? Não o outro Brasil aí que a gente... Eu prefiro não falar, mas eu prefiro ver, mostrar no trabalho, né? Exato. É, e é também uma questão de deixar, de resgatar isso, né? Resgatar as origens, é... Mostrar um Brasil que vale-se a pena mostrado musicalmente, né? O Brasil é um país de muita diversidade, não só na música, não só na arte, né? Mas em várias outras... Em outras... Em outros contextos, né? Então, a gente tem não essa obrigação, mas esse privilégio de resgatar muito do que o Brasil oferece como música, né? E é isso, é isso. Eu acho isso muito incrível. E é vasto. Então, Raquel, olha, a gente está chegando bem pertinho do final, mas antes eu queria falar aqui, ó, entrou o Jefferson Prudêncio, está aqui com a gente, rafael.15.dr Aí tem aqui o g__mikel diz assim, ó, eu, por exemplo, conheci o canal da Raquel querendo aprender a tocar a música do Cravo e a Rosa. Aqui o Hudson, o Hudson é componente dos sons transversais, está dizendo que o melhor instrumento é a flauta doce. Pois é. É isso, está chegando, continua, né? Continua chegando, Raquel, nas pessoas. E aí, assim, perto de encerrar, Raquel, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para as pessoas que, que como a gente começou, né, que como a gente talvez tenha uma pedra aí no meio ainda, uma dificuldade ou outra, que sempre vai acontecer, né? Exato. Então, assim, essa mensagem, eu acho que, assim, principalmente seus alunos devem esperar muito isso, né, de você, assim, essa mensagem, né, assim, de quem está começando, de gente que já está no caminho, mas, assim, que pensa em desistir, pensa em voltar e está nessa dúvida. Então, meu, isso acontece com muita frequência, assim, né, principalmente nas aulas. O que eu tenho a dizer para as pessoas é para elas não desistirem, né? A música é uma coisa tão, é uma arte tão única, tão singular. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Tem dias e dias, assim, tem dia que a gente consegue conversar com a música super bem, né, e é tudo lindo e maravilhoso, a gente se sente bem pra caramba, mas tem dia que não rola, que não desenvolve a coisa, né, mas é isso que eu tenho a dizer para as pessoas não desistirem, sabe? Se você tem vontade de, sei lá, qualquer coisa, vontade de aprender a cantar, vontade de tocar bateria, vontade de, meu, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, meu, vai atrás, sabe? Todo mundo tem muita capacidade, sim, de aprender a tocar. e é isso, é não desistir da música, né? Não tem essa de que, ah, você toca muito, ah, você, eu não toco nada, sabe? Não tem isso, a música é para todo mundo, sabe? Quanto mais a gente entender qual é, qual é o bem que a música proporciona para a gente, mais a gente vai alcançar, mais a gente vai levar a música para as pessoas, e é isso, é não desistir da música, é fazer música por prazer, assim, né? Seja você tocando O Cravo Brigou com a Rosa, seja você tocando 1x0 do Pixinguinha, sabe? É música, então, eu vejo assim, não desistir, faz muito bem, não é fácil, mas vale a pena, vale muito a pena, e é isso, é outra coisa também que eu deixo como mensagem, não sei se isso acontece com você, mas a questão de comparação, né? A gente, às vezes, se compara tanto dentro da música, e não tem, não precisa disso, né? É mais fazer música por prazer, assim, né? Por ver, por sentir a arte ali sendo espalhada, né? Eu acho que é isso, não tem, não vejo outra explicação e é isso, vale a pena, vale muito a pena. Na música não tem competição, né? Vence quando todo mundo chega junto, né? Exato. Vence quando todo mundo ali junto, né? Fazendo música, compartilhando conhecimento, compartilhando som, novas culturas, né? Gêneros. É isso, é uma união, é um bem-estar geral. É claro. E assim, voltando para o que a gente estava falando do início, e por isso que eu acho que é legal esse projeto de vocês, dos Sons Transversais, né? Porque são vários níveis, são várias pessoas com o único propósito que é aprender a tocar, que é aprender a espalhar a música, né? Então eu acho que isso é fundamental e isso deve ser cada vez mais enfatizado, né? De que música é para todo mundo, a música é para todos. E é isso, vamos tocar, né? É, vamos tocar. E para quem não sabe, a Raquel, ela foi contemplada, a gente enviou, nós dos Sons Transversais, enviamos um exemplar do nosso livro para ela e tal, não sei o quê, fez um vídeo e tal, recebendo, abrindo, e também fez um vídeo tocando uma música, né? Está no YouTube, né? Está aqui no Instagram também, se a galera quiser ver lá. Eu achei isso genial, eu achei muito legal isso, achei muito legal. Muito legal mesmo. Vale a pena conhecer, gente, o trabalho dos Sons Transversais. eu fiquei, assim, eu achei muito incrível, justamente por tudo isso que eu sempre enfatizo, através do YouTube, através do que eu penso da música. Então, é um projeto que vale a pena, assim, ser conhecido. E é isso, vamos incentivar uns aos outros e fazer música. Vamos lá, vamos junto. Raquel, então, em nome dos Sons Transversais, e em meu nome também, eu queria agradecer, por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, conversando, falando da sua vida, falando do seu trabalho, dizer que é uma alegria, realmente. E agora, assim, eu desejo que a gente se encontre, depois da pandemia, evidentemente, pessoalmente, a gente toque, a gente se conheça ainda mais. Ou aí, por São Paulo, ou aqui, por Fortaleza, tá certo? Exato. Vai ser um privilégio, né, já é muito legal fazer parte disso, eu já falei isso algumas vezes, mas pra mim, isso é super legal, eu nunca tinha participado de nenhuma live. E, assim, eu tenho um carinho muito grande por vocês, por tudo isso que eu falei aqui, né, e é isso, eu espero, sim, que esse dia chegue, que a gente possa se encontrar e fazer música, né, fazer música, é isso. Eu que agradeço o convite, eu acho que estou muito contente e muito legal, eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Raquel, muito obrigado, um grande abraço, e a gente se fala, tá bom? Vamos falando. É isso aí, gente, obrigado aí. Valeu, pessoal. Tchau. Então, gente, queria agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente, né, mais uma vez salientar, conheçam o trabalho dos sons transversais aqui nos perfil, tá? A gente vai lançar aí várias outras propostas nesse período, né, de isolamento ainda, então conheçam o nosso trabalho aí pelas redes sociais, pelo YouTube também, tem um canal no YouTube, quem puder já me ajudar aí dos sons transversais, dizer como é o nome do canal no YouTube, acho que deve ser sons transversais, né? Então, conheçam o nosso trabalho, assim, a gente vai continuar ainda um período com as lives ainda, mas a gente vai lançar outras coisas novas aí, muito em breve, né, então continue acompanhando o nosso trabalho, tá? Então, abraço em todos, muito obrigado pela participação e ter ficado aqui com a gente, tá? Então, até quinta-feira, né, a gente vai deixar aí nas redes sociais as novidades que vão acontecendo. Tá bom, gente? Um abraço e boa tarde.